Estou aqui para levantar nossas bandeiras, levantar nossas bandeiras de luta, levantar as nossas pautas e juntos a gente assumir o comando desse país. É isso aí gente, vamos lá, vamos juntos, sem medo de mudar o Brasil. Nada mais justo do que nós mesmos estarmos nos lugares falando por nós, nos representando. Chega de deixar outras pessoas estarem falando em nosso nome, né? Nós estamos aqui para isso. Muitos brasileiros falam que quando ouve essa palavra político, já associa alguém que roubou alguma coisa do cofre público. Ele diz que político mente, só promete, não faz nada. Então existe uma imagem muito ruim. Eu quero fazer a política do bem. Eu tenho que me desassociar a essa imagem que colocaram impregnada dentro da sociedade. Eu quero fazer a política. Eu quero fazer a política. Eu quero fazer a política. Obrigado.